Hoje eu estou aqui com a tampa, né? Agora para ensinar como a gente vai pintar essa tampa, né? Eu uso a tinta acrílica, viu? Eu gosto da Naturicolors, eu já falei da Naturicolors Acrilex, não é propaganda, mas eu gosto dela. Como eu não tinha a cor laranja, porque o pote que vai levar essa tampa aqui, ele está com uma decupagem na cor laranja. Eu fiz uma mistura de tinta aqui, né? A minha laranja acabou, eu fiz uma mistura de amarelo com vermelho e consegui este tom de laranja aqui, certo? Então, gente, é um pincel macio, você vai pintando assim, você vai passando assim, porque como este aqui tem esses elevados e esses gruminhos que se formam, ela é um pouco mais complicada para você pintar. Então, você vai fazendo esse movimento com o pincel, procurando colocar a tinta dentro desses espaços vazios que se formam aqui, né? Você vai fazendo isso. Quando você terminar de pintar toda a tampa, você vai deixar secar, para que no outro dia você olhe, porque você vai olhar assim e você vai ver uma porção de falhas. Que você olha desse lado, você vê, você olha desse lado, você vê. Então, você vê várias falhas assim, que eu acho que não tem como mostrar, vocês não vão ver. E você vai fazendo isso, ó. Está vendo? Vai praticamente colocando a tinta aqui, ó. Aqui dentro desses espaços vazios. Dentro desses espaços aqui. Você vai, ó. Aqui, ó, tem um espaço que eu faço. Eu vou colocar o pincel bem ali para... Para que a tinta penetre naquele espaço, né? Então, olha. Veja bem. Aí, ó. Você vira assim, ó. Você vê. Aqui, ó. Espaço vazio. Você vira assim, espaço em branco, né? Não é vazio. É que ficou ali mostrando ainda a parte, ó. Assim, ó. A parte branca. Então, você tem que olhar isso bem direitinho. Mas, na hora que seca, você vai ver melhor. Porque, como ela é toda, assim, ó. Cheira isso aqui. Ela fica mais... Ela mostra mais... Espaços sem pintura, né? Sem tinta. Então, amigos. Vocês... Quando vocês terminarem. Que vocês fizerem essas duas etapas de pintar. E depois esperar secar. Olhar e dar o retoque que precisar, né? Vocês vão... Esperar secar, né? A tinta. Eu geralmente espero. De um dia por outro. Mas, não tem necessidade, não. Três, quatro horas. Já tá. Bom, viu? E você pode passar... Um verniz. Eu gosto muito do verniz acrílico brilhante. Se você não quiser o brilhante, você pode passar o fosco. Tá? Ou você pode passar também o verniz geral. Se você quiser. Bastante brilho. Fica bem legal, viu? E o verniz geral, como eu digo, né? Sempre falo. Dá aquela segurança maior. Pra que a pessoa possa lavar. Né? A tinta acrílica. É só luva em água. Quem trabalha com a tinta acrílica sabe disso, né? Ó. Ó. Você vai passar aqui também, ó. Sempre fazendo assim, ó. Ó, ó. Tá vendo? Com o pincel macio. Viu? Porque se você usar aqui um pincel desses que a gente usa pra pintura de tecido. Um pincel muito duro. Não vai dar certo. Vai te dar muito trabalho. Então, é assim que você vai trabalhar. Tá bom? Tá certo? Bom. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Gente, eu quero aproveitar que eu pedi pra vocês. Pra vocês se inscreverem no meu canal. Tá bom? E deixem lá um comentário. Se você gostar, um mais um. Tá bom? Falou, viu? Falou. Beijinho.